Pai, eu não quero mais tocar nesse assunto. Se essa mulher entrar por uma porta, eu saio pela outra. Eu não acredito que você vai se casar de novo. Pai, ela não serve pra você. Olha, eu já me decidi. Eu não vou de ir de mesmo teto. Alguém tá querendo tomar o lugar da minha mãe. Você sempre dizia que amava a minha mãe. Que não existia uma mulher mais maravilhosa. Que não quer trocar ela por ninguém. Se você realmente pensasse assim, não ia ficar com a primeira que aparecesse na sua frente. Se você realmente amasse e respeitasse minha mãe, não ia nem pensar em casar de novo. Eu não tô brincando. Se isso acontecer, eu saio de casa, sumo e você nunca mais vai saber de mim. Escolha sua.